Música Hoje nós vimos a Fundação Aleixo Belove conferir mais um dia da Secatec, a Semana de Ciência, Arte e Tecnologia. Por aqui, as exposições fotográficas, as oficinas interativas e as palestras sobre os trabalhos produzidos dentro da Ufiba aproximam o público da nossa Universidade. Música Enriquecedor para a comunidade, né? Então, para o colégio público que tem a distância da faculdade, que é aquela visão que é muito difícil chegar lá. Então, esse acesso gratuito, então é muito positivo, somador realmente para quem está participando. Na área de estatística, por exemplo, é uma área que é muito importante em termos de análise de dados, de tomada de decisões. E eu acho que os alunos e a sociedade do ensino médio não sabem o que é que isso significa, quais as vantagens para eles num concurso desse. Então, eu acho que esta aproximação é efetivamente muito importante para criar esses vínculos entre a sociedade e a Universidade. Pessoas que antes nem imaginaram que poderiam entrar na Universidade, a partir desse primeiro contato, já podem começar a visualizar a entrada nas Universidades. Podem ver o que nós estamos produzindo lá enquanto ciência e ver a aplicação desses conhecimentos no cotidiano, no dia a dia. Então, é uma iniciativa muito importante. Música